O Estatuto para a Promoção da Igualdade Racial completa 5 anos hoje. A lei que criou o Estatuto foi a primeira do mundo a tratar especialmente de políticas públicas voltadas à população negra e abriu espaço para ações de combate ao racismo e à discriminação racial. Pesquisar, ler, fazer anotações. Luana tem uma rotina de duas horas de estudo todos os dias. A pedagoga, que tem dois empregos, presta concursos desde 2001. Já passou em cinco. No próximo dia 16, ela vai fazer uma nova prova em que concorre como cotista. Eu acho que o sistema de cotas no serviço público, aliado às políticas normatizadas pelo Estatuto da Igualdade Racial, vem colaborar para isso, para que o negro tenha mais oportunidades e possa ocupar cada vez mais espaços dentro do serviço público. A instituição de cotas no serviço público é uma regulamentação da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, feita a partir do Estatuto de Igualdade Racial, que completa cinco anos nesta segunda-feira. A lei já garantiu o ingresso de 600 profissionais negros desde a sua publicação, em junho do ano passado. E a CEPIR continua monitorando para que a gente possa ter um número efetivo para apresentar para a sociedade. E, inspirada nessa legislação federal, outros estados também estão em processo de discussão de leis estaduais. O Estatuto é uma lei federal de 2010. Além das cotas em serviços públicos, prevê, por exemplo, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial, que recebe em caminho aos órgãos responsáveis denúncias de racismo ou discriminação racial. Segundo a ministra Nilma Lino Gomes, o documento é o começo de um caminho que ainda tem desafios a serem superados. Trabalhar com a questão da juventude negra, aprimorar, junto com a Secretaria-Geral, o Plano Juventude Viva, trabalhar mais efetivamente com as comunidades tradicionais. E aí a CEPIR, ela cuida, no caso, dos povos de matriz africana, dos povos quilombolas, dos ciganos. Então, nós temos aí que ouvir cada vez mais esses movimentos. Para a Cristiana, assistente social, mestre em políticas públicas e integrante do movimento negro unificado, o Estatuto é o marco legal das políticas de igualdade racial. Agora a gente tem uma legislação que a gente diz que tem que se cumprir o Estatuto da Igualdade Racial. Antigamente você não tinha isso. Então, assim, está bem no início, mas nós, os movimentos negros, acreditamos que o Estatuto tem muito ainda para avançar, mas é um documento fundamental hoje na luta antirracista. Para enviar denúncias de racismo para a Ouvidoria Nacional, o e-mail é ouvidoria.sepir.gov.br ou pelo telefone 61-2025-7000.